Ao Senhor pertence o mundo inteiro com os seres que o povoam. Quem duvida disso? Ao Senhor pertence o mundo inteiro com todos os seres que o povoam, que moram nele, que estão nele. Não, eu não duvido. Mas o orgulho e a revolta questionam. É, toda forma de orgulho, toda forma de revolta se opõe ao domínio de Deus. Mas ao Senhor pertence o mundo inteiro e todos os seres que o povoam. O Senhor mantém todas as fontes. Apesar da insatisfação, do orgulho, da revolta de alguns, não se pode ficar se revoltando com Deus por aquilo que nos aconteceu. É preciso entrar naquilo que nos aconteceu. É preciso mergulhar na situação que ocorreu. E buscar na nossa situação, cura em Deus. Salvação em Deus. É simples. O próprio Deus providenciaria uma situação que nos deixaria contra Ele? Não. Deus permitiria, Deus gostaria, Deus patrocinaria uma situação dura, triste, que causasse mágoa ao ponto de nos opormos a Ele? Que lógica isso tem? Bem ao contrário. Mas o nosso coração marcado se opõe. Se revolta. Se entristece. Claro, foi ferido. É preciso mergulhar na situação com Deus. E passar ela ali. Por quê? Porque ao Senhor pertence o mundo inteiro e todos os seres que o povoam. Eu sou pertenço a Tua, Senhor Jesus. Eu sou do Senhor Jesus. Fica comigo. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Jesus Cristo é o meu mantenedor. Jesus Cristo é o salvador. Jesus Cristo é o guarda. O patrocinador da vida. É o Senhor Jesus. Quem gera a vida. Jesus Cristo é o meu Senhor. A Ele servirei. Desculpe. A Ele servirei. E só a Ele. E só dEle. Eu quero ser. Jesus Cristo é o meu Senhor. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Amém.